Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Juliano Oliveira e eu vim trazer uma dica aqui importantíssima para vocês. Tem algumas dúvidas chegando para mim, assim, que são dúvidas bem recorrentes, então eu quero aqui esclarecer algumas coisas para vocês. Primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo rapidinho é sobre a entrega em atraso da DCTF Web. Ela, sim, pode gerar multa automática, que é a multa de maed, que é a multa por atraso na entrega da declaração. Ou seja, entreguei em atraso, fica sujeito ali a uma multa, né, que ela pode ser mínima de 500 reais, tá? E ali ela pode ser ali de acordo também com o percentual da sua contribuição previdenciária, tá? De 10 a 20% da sua contribuição previdenciária vai depender muito do dia que você enviou, ou seja, a quantidade de tempo em atraso que tem essa aqui, essa declaração. Segundo ponto, tem muita gente aí fazendo o DARF avulso, né, que a Federal soltou ali no mês passado, né, uma solução para você emitir o DARF caso você não consiga ali fazer o fechamento da sua DCTF Web na sua totalidade, né, para você não deixar de recolher o seu DARF. Então, se você, por acaso, não conseguir enviar a DCTF Web, você preenche o DARF avulso com os códigos, os tributos, né, do valor do segurado, do patronal e também dos terceiros, e faz ali o seu recolhimento e depois ali você termina de fazer ali o envio da DCTF Web, tá? Mas isso, gente, não é a entrega da declaração. O DARF avulso é apenas para você não ter ali que fazer outro tipo de recolhimento, para você recolher pelo DARF uma vez que você não conseguiu declarar desse DCTF Web. O mais indicado é que você consiga fazer o envio da declaração e depois ali você vai ali para o DARF avulso caso não tenha conseguido. Se você conseguir entregar a declaração, emite ali o DARF através da DCTF Web. Outra dúvida, assim, muito recorrente é referente ao envio da CFIP. E agora, como é que fica? Devo enviar, não devo enviar a CFIP? Vou trazer uma informação muito importante aqui para vocês, os órgãos públicos, né? A partir aqui da entrega da declaração da DCTF Web, que é a partir de outubro, você fica aqui desobrigado a ser FIP da parte presidenciária. Ou seja, se eu tenho servidores públicos aqui que não tem aqui recolhimento de FGTS, então, automaticamente, eu não preciso enviar a CFIP. Agora, caso no meu órgão público tenha aqui empregados lá vinculados ao regime de CLT, ou por acaso ele tenha aqui o recolhimento da CFIP, é devido o envio da CFIP para que faça esse recolhimento. O não envio da CFIP só vai acontecer quando tiver ali o FGTS digital que está previsto para o primeiro semestre de 2023 e ainda não temos ali uma data vista para isso ainda. Mas, por enquanto, se você tem FGTS, tem que enviar. Não tem FGTS aqui no meu órgão público, não precisa enviar. Outra dica muito importante, não façam pagamento da GPS. Excluam isso. Para isso que foi criado o DARF avulso. Caso você não consiga fazer ali o fechamento da sua DSTF web, você gera o DARF avulso para o pagamento, mas não pague aqui a GPS. E aí nós temos um outro ponto de GPS que, por acaso, são aqui as retenções das notas fiscais. Os órgãos públicos estão acostumados com o departamento de finanças, controladoria ou assim, conforme chama cada órgão, efetuar aqui o recolhimento da guia de GPS sem tramitar essa informação ali para o RH. O correto é fazer a FD Reinfe, que são as retenções dessas notas aqui, que estão aqui. Precisa ser declarada lá qual que é o tomador, qual que é o CNPJ dele. A FD Reinfe vai alimentar desse teste web e você vai emitir o seu DARF. Juliano, não estou conseguindo. É por isso que existe o DARF avulso para você não ter que recolher GPS. Então, essas dicas aqui foram para te ajudar no seu dia a dia. Se você gostou, dá um like aqui e não se esqueçam. Do dia 5 ao dia 8 de dezembro, eu, juntamente com o professor Orion Sábio, estaremos aqui no intensivão para órgãos públicos. Vamos aqui desvendar toda essa questão de colha de pagamento, erros que estão acontecendo no seu dia a dia. Você vai aprender muito conosco aqui. Então, se inscreva, não perca tempo, porque nós estamos aqui com vagas limitadas. Um grande abraço e até logo. Um grande abraço e até logo.